Olá, eu sou o Master Chief. Prazer, eu sou o Leon. Sou conhecido como Hank. Nós somos os Miticurers! Música Missão espacial, parece que nunca tirou férias. E aqui ela me deixa, pra ver se eu rastro. E ver se eu acho que essas coisas é no céu, são tudo. Tá vendo? De verdade a gente consegue ver. A ver que ninguém se confia que isso aí é um OVNI. Mas tudo bem, né? Claro que, pela outra missão. Pena que não tem mais o Camaro Amarelo. Bosta! Uff! Adoro fazer esses pulos. E ao contra dos outros, eu tenho o melhor café por aqui. O Super GT. Ah, chefe! O que foi? Olha... Vou tirar a sua folga. Vai trabalhar duro pra pegar um... ... de folga. Eu sei, eu sei, tá bom. Mas eu tenho que fazer isso só. Vou aqui pra mim. Tá bom, qual a favor? Você sabe o zelenismo? Ah, sim! Amigo de urgente. Só que na Globo Street... Acontece uma coisa errada. É, para ele puxar no carro. Vai. Vai descobrir, chefe. É essa. Gente, mano. Então, você precisa continuar até agora no Street e derrote o alienígena. Não, mas eles não são nossos amigos. Não, esse. Ele tá começando a afetar. Tudo bem, vai entrar no carro aqui. Tá bom, saladia! Olha. Isso. Tu, se alguém tiver uma salata na boa pessoa, tu vai se prender. Eu sei. O que é isso? O que é isso ali? O que é? Eu tenho carinho novo. Meu nome na série é programa que eu venho. Sei, velho. Gente, você é bom na batalha, não é mesmo? só o contrato também se calma o copo a sugestão cálculo um pouco de fato patamon que é claro não sei se assim a paz foi na rua ele é muito forte bem forte então se a pessoa não há uma boa eu tenho eu tenho uma muita é de ver se ela está ali com mim certo 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 não esqueça até aí da fã tua cara tá bom Eu não estou vendo ali nisso. Olha isso, eu vou sentar ali. Eu não sei porque eu fui embora. Então eu tenho que vir aqui à toa. Não, mas eu já vou ter servido. Olha, eu só esperei um pouquinho mais. Esperei um pouquinho mais, Chief. Mas é melhor que ele venha mesmo. Pode ficar com esse cara aí. Ah, fica com ele, meu. Eu tenho um monte aqui. Eu não sei o que você vem aqui na Grosfitch. Você tem um monte de dinheiro. Por que não vai rir? Por que não vai se pagar em casa? Olha lá, você tem tudo isso aqui. Tem, eu acho que... Olha ali, um prank ali. Ele foi muito foda. Eu até ganhei um dinheirinho diariamente. Um de emprego. Então vai destruir teu carro. É, destruí mesmo. Cuidado aí, gente. A polícia vai te chamar. Não importa. Estou aqui dentro de casa. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Agora eu vou te... Estar. Uff. Você acha que ele já vai estar aqui? Eu não sei, mas tudo vai ficar. Vai. Ah, não sei se ele vai aparecer. Se ele vai aparecer, eu estou com a minha metadeira pronta, carregada. Bom que ele apareceu. Ei, que nervo é essa? Tem certeza que ninguém está aqui atrás dessa casa? Tenho sim, vai. Eu não estou vendo nenhum. Pois é, só. Eu não estou vendo ele. Eu não estou vendo ele. O alienígena. Eu estou vendo ele. olha só que eu não sei que eu vou matar você pega ele não esqueça Tiff, eu sou alienígena vocês idiotas humanos e pilotes vamos dominar a terra aqui eu curti e eu sou o fim do mundo vai vai aparecer o planeta e todos vocês vão morrer fim do mundo, o que diabos você ta falando? por favor, policia eu não tenho tempo com vocês não desculpe meu filho, é lei não tenho que respeitar isso não eu to tentando matar um alienígena aqui será que pode dar uma paciência? faure o código que vão te dar um pouco de paciência ta bom A.E.Za.K.M.I. ta bom, vocês deixam o código pode ficar bom agora tudo bem, vocês não fazem nada pra me ajudar esse maldito alienígena né é problema se eu não sou myth killers mas eu sou myth killers eu fiz um tempo me dá uma ajuda, essa energia é muito forte eu sou mais hot que todos vocês ai não vão me dar uma ajuda é problema seu os humanos rirões desse A.SE. YP.Low e a a sociedade ante vocês vou destruir neste mundo ta falando o consumidor ante os myth killers Somos A.SE. YP.Low com o bó.E.Za o rei Kiflow quem é esse tal de Kiflow ele é o simples melhor de todos o rei de todo o mundo e logo que eu destruir você ele vai estourar na água o pão e você não tá se eu não pode vencer eu sou invencível minha vida é tão grande eu vou ter que usar força extrema o que quer dizer com força extrema isso isso pode crer que dói tomou bastante o governo do seu bolso pois não me identificou nada você tem uma saqueza já comecei um pouquinho eu vou ver se você não importa o que seja não importa se morrer não importa se morrer se ele pincelou esse mundo todo vai pro caos caos em seu chefe como você sabe o seu meu chefe a sociedade da timide que nós conhecemos você há muito tempo há muito tempo a nossa casa o eu foi um rote matou eu odeio essa letrada se você odeia então toma ela você não pode me afastar o suficiente vou te destruir com uma flor vou sair igual ao sacílio de galilhas ah aquele idiota saindo aqui vai ter essa galilhas o bugger aqui que era assim se viraram tudo curto aqui e por causa da saída flores são bem melhores não a gente me vencer ah eu vou sim eu vou vencer de qualquer jeito ou de outro você é muito forte flores são fortes essas rosas são poderosas de outro mundo são velhosas eu vou fazer isso aqui você morre os todos humanos são alergia a coisa tipo de fogo você não vai vencer eu morro sim eu morro sim eu sou invencível eu não vou digitar padei 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 você é diferente de você ai eu sabia não importa eu vou vencer a você padei eu não posso estar morto mas você vai pagar pelos seus atos os mistinhos que eles vão ver esse mundo vai cair e vocês vão aprender todo o caos que é viver por matar as nossas amas primas seus idiotas o que eu ia fazer agora? olha aqui Tiff eu vou até colocar a nota eu disse que nós vamos cair não importa se queremos a gente sempre volta e sobe de novo somos os 20kg aí a gente fez qualquer coisa mas só recepcionou eles vão jogar no caos toda a terra e isso pode ser o fim da nossa nosso mundo é o fim da nossa esperança eu vou eu gosto de tudo que você fale esse mundo vai até cair mas nós vamos estar aqui vamos aqui pra proteger o vamos os 20kg porra entendi vou falar e refumar o rock e o leão sobre isso o horror só começou acho ganhou o 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 Obrigado.